Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa vigésima e última aula do curso de Direito Processual Civil. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Agradecer a sua atenção, a sua presença, pois sem você não teria sido possível eu ter recebido essa oportunidade tão satisfatória de estar aqui dando aula para vocês. Isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz com isso, tá certo? Muito obrigado pelo apoio, pela dedicação, pela paciência e pelo tempo de vocês. Isso é impagável para mim. Muito obrigado mesmo, galera, de verdade. Vou passar aquelas dicas que eu passei para vocês em algumas aulas atrás que eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se vocês ficaram, reassista a aula específica e releia o capítulo específico da apostila relacionado à aula que você fica com dúvida. Se mesmo assim, dando uma segunda chance para a aula, você não conseguiu sanar a sua dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar fazendo questão de responder a sua dúvida para você, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos começar com a aula de hoje. Aspectos contemporâneos do Direito Processual Civil, no caso do processo civil. Os aspectos contemporâneos do Direito Processual Civil brasileiro refletem as constantes transformações sociais, tecnológicas e jurisprudenciais que influenciam a prática jurídica e a administração da justiça no país. Essas mudanças demandam uma constante adaptação e atualização do ordenamento jurídico, dos procedimentos processuais e das práticas dos operadores do direito para garantir a efetividade, celeridade e justiça no processo civil. Aspectos contemporâneos do processo civil. Tecnologia e digitalização. A crescente digitalização dos processos judiciais e a implementação de sistemas eletrônicos de tramitação processual tem impactado profundamente o direito processual civil, promovendo maior eficiência, acessibilidade e transparência no sistema judiciário. A utilização de tecnologias como inteligência artificial, blockchain e big data está sendo explorada para otimizar a gestão dos processos, a tomada de decisões judiciais e a resolução de conflitos de forma mais eficaz e inovadora. Novos modelos de resolução de conflitos. A diversificação dos métodos alternativos de resolução de disputas, como mediação, conciliação e arbitragem, reflete uma tendência contemporânea de buscar soluções consensuais e mais rápidas para os conflitos, aliviando a sobrecarga do judiciário e promovendo uma cultura de paz e diálogo na sociedade. Proteção de dados e privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei nº 13.709, de 2018, introduziu novos desafios e responsabilidades no tratamento e na proteção dos dados pessoais no contexto do processo civil, exigindo uma maior atenção às normas de privacidade, segurança da informação e consentimento dos titulares de dados nas atividades processuais. Jurisprudência e precedentes. A consolidação do sistema de precedentes vinculantes e a valorização da jurisprudência como fonte de direito tem influenciado a prática e a interpretação do direito processual civil, promovendo uma maior segurança jurídica, uniformidade de decisões e previsibilidade das relações processuais. Dejudicialização e efetividade. A busca pela efetividade do processo civil tem impulsionado iniciativas de dejudicialização e simplificação dos procedimentos, visando reduzir a litigiosidade, eliminar burocracias desnecessárias e promover uma justiça mais ágil, acessível e adequada às necessidades da sociedade contemporânea. Globalização e cooperação internacional. A crescente interconexão dos sistemas jurídicos e a cooperação internacional em matéria civil processual tem influenciado o direito processual civil brasileiro, exigindo uma maior harmonização normativa, reconhecimento mútuo de decisões judiciais e colaboração entre os Estados na resolução de litígios, transfonteiriços e questões complexas de direito internacional privado. Os aspectos contemporâneos do direito processual civil brasileiro refletem as múltiplas dimensões e desafios do mundo moderno, demandando uma abordagem dinâmica, inovadora e adaptativa por parte dos operadores do direito. legisladores e instituições judiciais. A integração da tecnologia, a promoção de métodos alternativos de resolução de conflitos, a proteção de dados pessoais, a valorização da jurisprudência e a cooperação internacional são elementos-chave para a construção de um sistema processual civil mais eficiente, justo e alinhado com as demandas e expectativas da sociedade contemporânea. A contínua evolução e atualização do direito processual civil são fundamentais para garantir a relevância, legitimidade e eficácia no contexto jurídico brasileiro e internacional. Temas atuais em processo civil Os temas atuais em direito processual civil no Brasil refletem as transformações sociais, tecnológicas e legislativas que estão moldando o cenário jurídico contemporâneo. Esses temas abordam questões complexas e multifacetadas que têm impacto direto na prática jurídica, na administração da justiça e na proteção dos direitos dos cidadãos. Temas atuais em processo civil Impacto da tecnologia no processo civil A digitalização dos processos judiciais A implementação de inteligência artificial Blockchain e Big Data estão redefinindo a forma como os processos são conduzidos, gerenciados e decididos promovendo maior eficiência, transparência e acessibilidade no sistema jurídico. Métodos alternativos de resolução de conflitos A crescente valorização da mediação, conciliação e arbitragem como meios eficazes de solução de disputas reflete uma busca por uma justiça mais rápida, consensual e adaptada às necessidades das partes envolvidas. Proteção de dados e privacidade A adequação dos procedimentos processuais à Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, Lei nº 13.709, de 2018 e a garantia da privacidade e segurança das informações pessoais nas atividades judiciais são temas emergentes que exigem atenção e conformidade por parte dos ordenadores do direito. Precedentes e jurisprudência A consolidação do sistema de precedentes vinculantes e a influência da jurisprudência na formação e aplicação do direito processual civil são temas centrais que impactam a segurança jurídica, a uniformidade da decisão e previsibilidade nas relações processuais. Dejudicialização e efetividade do processo A busca por mecanismos de dejudicialização, simplificação dos procedimentos e promoção da efetividade do processo civil são temas atuais que visam reduzir a litigiosidade, eliminar burocracias e proporcionar uma justiça mais ágil e acessível. Cooperação Internacional e Direito Comparado A cooperação internacional em matéria civil e processual, o reconhecimento mútuo de decisões judiciais e a influência do direito comparado estão se tornando temas cada vez mais relevantes na prática e na formação do direito processual civil brasileiro. Questões Ambientais e Direito Processual Civil A interface entre o direito processual civil e as questões ambientais incluindo a responsabilidade civil por danos ambientais, a tutela coletiva do meio ambiente e o acesso à justiça em questões ambientais são temas atuais que refletem a crescente importância da proteção ambiental no sistema jurídico brasileiro. Os temas atuais em direito processual civil no Brasil refletem a complexidade e a dinamicidade do cenário jurídico contemporâneo exigindo uma abordagem multidisciplinar atualizada e comprometida com a promoção dos direitos humanos à justiça social... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A justiça social e a sustentabilidade. A integração de tecnologia, a valorização de métodos alternativos de resolução de conflitos, a conformidade com as normas de proteção de dados, a valorização da jurisprudência e a cooperação internacional são elementos-chave para a construção de um direito processual civil mais eficiente, inclusivo e alinhado com as demandas e desafios da sociedade moderna. O estudo e o debate contínuo desses temas são fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento do direito processual civil brasileiro, garantindo sua relevância, legitimidade e capacidade de resposta a desafios emergentes no século XXI. O futuro do processo civil. Desafios e expectativas. O futuro do direito processual civil no Brasil é marcado por uma série de desafios e perspectivas que refletem as transformações sociais, tecnologias e jurídicas, tecnológicas e jurídicas que estão moldando o cenário jurídico contemporâneo. A evolução constante do processo civil é essencial para adaptar-se às demandas da sociedade, promover a efetividade da justiça e garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Desafios do futuro do processo civil. Tecnologia e digitalização. A integração de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, blockchain e big data, representa um desafio e uma oportunidade para modernizar o sistema judiciário, otimizar a questão da gestão dos processos e promover uma justiça mais acessível, transparente e eficiente. Proteção de dados e privacidade. A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e a garantia da privacidade e a segurança das informações pessoais nas atividades judiciais são desafios cruciais que exigem uma abordagem proativa e atualizada por parte dos operadores do direito. Efetividade e acesso à justiça. A busca por mecanismos que promovam a efetividade do processo civil, reduzam a litigiosidade e garantam o acesso à justiça para todos os cidadãos é um desafio contínuo que requer reformas legislativas, capacitação profissional e conscientização sobre a importância da justiça, inclusiva e acessível. Métodos alternativos da resolução de conflitos. A promoção de métodos alternativos, como mediação, conciliação e arbitragem, e a integração desses mecanismos ao sistema judiciário tradicional são desafios que podem contribuir para a desjudicialização, agilidade na resolução de disputas e a redução de sobrecarga dos tribunais. Cooperação internacional e direito comparado. A intensificação da cooperação internacional, o reconhecimento mútuo de decisões judiciais e a influência do direito comparado, são desafios que exigem uma maior harmonização normativa e um diálogo intercultural para enfrentar questões transnacionais e complexas de direito internacional e privado. Perspectivas para o futuro do processo civil. Inovação e modernização. A adoção de práticas inovadoras, como a inteligência artificial, a automação de processos e a digitalização integral dos procedimentos judiciais, pode revolucionar a forma como o processo civil é conduzido, tornando-o mais ágil, eficiente e alinhado com as expectativas da sociedade digital. Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. A integração de princípios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no direito processal civil pode promover uma justiça mais consciente, equilibrada e comprometida com a proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Educação jurídica e formação continuada. O investimento na formação acadêmica e profissional dos operadores do direito, a atualização curricular e a promoção de uma cultura de aprendizado contínua são perspectivas fundamentais para enfrentar os desafios do futuro do processo civil e garantir um sistema judiciário preparado e capacitado para responder às demandas emergentes. O futuro do direito processual civil no Brasil, é caracterizado por um cenário dinâmico e desafiador que exige uma abordagem proativa, adaptativa e inovadora por parte dos legisladores, operadores do direito e instituições judiciais. A integração de tecnologia, a valorização de métodos alternativos, de resolução de conflitos, a conformidade com as normas de proteção de dados, a promoção da efetividade e acessibilidade do processo civil e a cooperação internacional são elementos-chave para construir um sistema processual civil mais moderno, eficiente, inclusivo e alinhado com as demandas e desafios de sociedade contemporânea. O debate e a colaboração interdisciplinar são fundamentais para identificar soluções inovadoras, superar os obstáculos e construir um futuro promissor para o direito processual civil brasileiro. Discussão e debate sobre casos práticos e jurisprudência recente A discussão e o debate sobre casos práticos e jurisprudência recentes são fundamentais para o desenvolvimento e a evolução do direito processual civil no Brasil. Essa interação crítica e analítica permite a reflexão sobre as decisões judiciais, a interpretação das normas legais e a identificação de tendências, desafios e oportunidades que impactam a prática jurídica e a administração da justiça. Importância da discussão e debate sobre casos práticos e jurisprudência Análise crítica das decisões judiciais A discussão e o debate permitem uma análise crítica das decisões judiciais, avaliando a consistência, a fundamentação e os impactos das sentenças e acordões proferidos pelos tribunais superiores, tribunais de segunda instância e juízos singulares. Interpretação e aplicação das normas legais A reflexão sobre a jurisprudência recente auxilia na interpretação e aplicação das normas legais, esclarecendo dúvidas, resolvendo conflitos interpretativos e contribuindo para a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica. Identificação de tendências e desafios A análise sistemática da jurisprudência permite identificar tendências, desafios e oportunidades jurisprudenciais. Vamos lá, perdão. Identificação de tendências e desafios A análise sistemática da jurisprudência permite identificar tendências, desafios e oportunidades emergentes no direito processual civil, incluindo novas abordagens jurisprudenciais, desenvolvimentos doutrinários e mudanças legislativas que impactam a prática jurídica e a administração da justiça. Formação e capacitação profissional A discussão e o debate sobre casos práticos e jurisprudência recente são essenciais para a formação e capacitação profissional dos advogados, juízes, promotores e demais operadores do direito, promovendo o desenvolvimento de habilidades analíticas, argumentativas e interpretativas necessárias para atuar com competência e ética no exercício da advocacia e da magistratura. Promoção do diálogo interdisciplinar A interação entre acadêmicos, profissionais e estudantes de direito favorece o diálogo interdisciplinar, a troca de experiências e o enriquecimento do conhecimento jurídico, incentivando a colaboração, o debate construtivo e a construção coletiva de soluções inovadoras para os desafios complexos do direito processual civil contemporâneo. Estratégias para fomentar a discussão e debates sobre casos práticos e jurisprudência Seminários, conferências, webinars A organização de eventos acadêmicos, seminários, conferências e webinars sobre temas relevantes e jurisprudência recentes favorece o debate, a análise crítica e a disseminação do conhecimento jurídico atualizado. Publicações em revistas jurídicas A publicação de artigos, ensaios e estudos de casos em revistas jurídicas, periódicos, especializados e plataformas acadêmicas contribui para divulgação, discussão e análise da jurisprudência recente e dos temas atuais em direito processual civil. Grupos de estudo e pesquisa A criação de grupos de estudo e pesquisa focados na análise da jurisprudência, na discussão de casos práticos e no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas é uma estratégia eficaz para fomentar debate acadêmico e profissional e promover o avanço do direito processual civil. Redes sociais e plataformas digitais A utilização de redes sociais, fóruns online e plataformas digitais especializadas permite a interação, o compartilhamento de informações e o debate colaborativo entre acadêmicos, profissionais e estudantes de direito ampliando o alcance e o impacto das discussões sobre casos práticos de jurisprudência recente. A discussão e o debate sobre casos práticos e jurisprudência recente no âmbito do direito processual civil brasileiro são fundamentais para a promoção do desenvolvimento acadêmico, a formação profissional e a evolução contínua do sistema jurídico. A análise crítica, a interpretação cuidadosa das decisões judiciais e a reflexão sobre os desafios e tendências emergentes são elementos-chave para fortalecer a segurança jurídica, a efetividade do processo civil e a justiça social. O engajamento ativo dos operadores do direito, a colaboração interdisciplinar e o uso estratégico de recursos educacionais e tecnológicos são essenciais para criar um ambiente propício ao debate construtivo, à inovação jurídica e ao aprimoramento coletivo do direito processual civil brasileiro. Caro aluno, desde já agradeço pela sua atenção por ter me acompanhado até aqui. Peço que se atente, mais do que nunca, agora que chegamos à última aula, a essas instruções que você viu no slide. Muito obrigado, um forte abraço para você, vejo vocês numa próxima oportunidade. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?